Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como é esse o ar O quanto a vida gerava Eu sou a luz do cinto do meu A força manda tu acabar E se precisar É só chamar Não precisa mentir ou maldade Eu quero estirar Eu sou o único pai É só chamar Não é só religiosidade Eu quero estirar Eu quero estirar Eu quero estirar Comprante a ti, a noite e me bebe